Foi por você que voltei atrás Menina mimada, pele maquiada e um rolê na quebrada fulgaz Só você é quem me satisfaz Eu não sei o que vou fazer Eu não sei o que vou fazer Eu não sei o que vou fazer Iluminada pra dar luz a noite tem um universo de constelações Uma estrela pra quem não tem olhos e sabe ver o valor dos corações Não tem horário mediante a nada, eu te procuro nos profundos sonhos Não te encontro, o tempo não passa e eu lembro do dia em que nós nos beijamos Ponto partido, amor iludido, não sei o princípio de ter te encontrado feliz O momento sonho esquecido, retropectivo, visão do passado Os caminhos agora estão divididos, olhares conflitos, seres magoados Limite infinito, sorriso bonito, um jeito bandido e um coração roubado Meio confundido ao sentir seu libido De olhos caídos me tem encontrado, não depressivo Bem resolvido, um copo de whisky Outro do lado, o tempo é corrido Mas por você eu fazia a missão de voltar no passado Já que não deu certo, melhor ser direto Seguir meu caminho e tentar ser feliz Mundo ilusório, momento histórico Que eu te esqueço e saio da matrix Sei que errei, ficou registrado e o tempo não apaga as cagadas que fiz Lembranças me abalaram Pensei no seu rosto e de novo Senti a falta do seu abraço Vê que não é fácil Yeah Puxei seu cabelo de leve e vi que adora o jeito que faço Foi por você que eu voltei atrás Menina mimada, pele maquiada e um rolê na quebrada fugaz Só você é quem me satisfaz Doce de whisky na mesa e a sua beleza reflete os sinais Eu não sei o que vou fazer Tique insurizante constante, componho na mente um momento de paz Eu não sei o que vou fazer Meu beijo é um veneno de doce, deixou na minha carne e desejo demais Água parque às quatro da tarde, como é que na mão eu rimava Sentada em cima da prancha de skate me vi hipnotizava Sorriso no rosto mostrava É claro que tu entendia mais do que ouvir as palavras Cê sentia o que eu sentia e talvez seja no estilo nato Geminiana Caixara nascida em Sampa Esse teu destaque me encanta Sei que cê é nova e tem dúvidas com a vida Deita comigo, relaxa que hoje a responsa é minha Não tem pra que se estressar esquentar com cotidiano Deita no meu peito, esquece esse mundo insano Chorrimar no seu ouvido Dizer o quanto tu é linda Ou cantar no tom grave que te deixa enlouquecida Um ano casado eu garanto que nada mudou Na verdade de um tempo pra cá a chama só aumentou Escolhi não dizer te amo, pois isso é muito clichê O amor machuca pessoas, não quero machucar você Mas sentindo o que eu senti era impossível não dizer Cê é mais doce que o vinho É mais bela que o cerrado Me atrai mais que o rap Com seu sorriso é que me acalmo Peço desculpa, pois às vezes acabo sendo bruto Já vivi muita guerra os amigos se foram ficou só o luto Foi por você que eu voltei atrás Menina mimada, pele maquiada e um rolê na quebrada fulgais Só você é quem me satisfaz Toço de whisky na mesa e a sua beleza reflete os sinais Eu não sei o que vou fazer Tiquei um instante constante, componho na mente um momento de paz Eu não sei o que vou fazer Beijo é um veneno de novo, deixou na minha casa Eu desejo demais Universo